Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms E no vídeo de hoje, trazendo aqui pra vocês uma atualização que vai, cara, impactar muito, 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 muito Que são os ajustes do comandante de temporada Mas antes, dá um like aí nesse vídeo para que seja sugerido para mais pessoas Não se esquece de comentar aí embaixo o que é que você achou dessa atualização E compartilha aí o vídeo com o seu amiguinho que ainda não é inscrito no canal Para ele começar a acompanhar aqui o meu trabalho, beleza? Bora lá para o vídeo Seguinte, rapaziada Só para dar uma introdução rápida aqui para vocês Que é algo que a gente vai falar no decorrer do vídeo E vocês precisam entender O jogo ele é dividido por temporadas, beleza? Cada temporada é de acordo com os KVKs O KVK, ele é um evento reino versus reino, certo? Onde o seu reino vai para um novo mapa Enfrentar novos reinos Ou ser aliado desses reinos Em busca de novas conquistas, novas recompensas e tal, tal, tal O que é que acontece? Aqui nessa parte da esquerda Nós temos as divisões bem certinhas E aqui o que é que vai acontecer? A temporada de preparação é antes do KVK 1 É quando você está no início de jogo A temporada 1, ela é dividida em duas A partir daqui, a gente é dividido em dois Baixa temporada Ou reino perdido Baixa temporada São os reinos que ainda não entraram no KVK Lista de reinos perdidos São todos os reinos que estão no KVK Ok? Então, temporada 1 KVK 1 Temporada 2 KVK 2 Temporada 3 KVK 3 Temporada de conquista Todos os KVKs da temporada de conquista Beleza? Ok, então vamos lá para as mudanças O que é que aconteceu? A gente teve mudança no Governador Mais Poderoso E na Roda da Fortuna A forma como a gente obtém os comandantes Nesses dois eventos foi alterado Depois que o reino entrar na baixa temporada Da temporada 1 Ou seja Preparação para o KVK 1 Antes do KVK 1 As recompensas do comandante Para o Governador Mais Poderoso Serão alteradas para comandantes selecionados De sua escolha na taberna Então, todos os comandantes da taberna Você vai poder pegar no Governador Mais Poderoso No momento de baixa temporada Da temporada 1 Ok? Vamos lá Eles vão permanecer disponíveis Até que o reino entre Na temporada 1 do Reino Perdido Então, até que você entre no KVK 1 Vai permanecer essa forma aqui Vai ser a escolha dos comandantes da taberna Todos os comandantes da taberna Você vai poder escolher Lá no Governador Mais Poderoso Na verdade, aqui não fala Que serão todos os comandantes da taberna Deve ser só alguns Não sei Aqui no texto Não especifica Quais são Ou se serão todos Ou enfim Depois que o reino Entrar na temporada 1 Do Reino Perdido Ou seja Você vai estar no KVK 1 A recompensa do comandante Para o Governador Mais Poderoso Será É o Cid Por 3 rodadas 3 MGEs do El Cid Ok? Depois que o reino Entrar na baixa temporada Do KVK 2 Da temporada 2 Que é o momento De preparação Para o KVK 2 As recompensas Para o MGE Serão comandantes Selecionados De sua escolha Na taberna A mesma forma O mesmo funcionamento Beleza? E aí você vai poder escolher Tutemez Carlos do Martel Júlio César Vários Vários Até que o reino Entre na temporada 2 Do Reino Perdido Ou seja KVK 2 Quando o reino Entrar no KVK 2 Você vai poder selecionar Gengis Khan Postetino Tomires No MGE Certo? E isso vai durar Até A temporada 3 Quando chegar Na temporada 3 No KVK 3 As recompensas Do comandante Para o governador Mais poderoso Serão as mesmas Da temporada De conquista Seguindo A sequência De Primeiro comandante De cavalaria Depois infantaria Depois arquearia Depois liderança Como os reinos Não entram Na baixa temporada Ao mesmo tempo Os governadores De cada reino Podem participar De um governador Mais poderoso Numa quantidade Diferente de vezes Durante a baixa temporada Os ajustes Acima Serão programados Para serem Disponibilizados Após a atualização Da versão Em maio O que é que isso Significa Gandark? Como que isso Vai impactar Na minha conta? Hoje A gente tem a ideia De focar No IC ONG Ou focar Em apenas um lendário Antes da temporada De conquista E juntar Estátuas Para Quando chegar Na temporada De conquista Focar Em uma certa Quantidade De comandante De lá O que é que Vai acontecer Agora Você Possivelmente Não vai poder Focar mais Em nenhum Comandante lendário Antes Do KVK3 Por que? Quando você Chegar no KVK3 Todo mundo Vai ter a possibilidade De adquirir Um Nevsky De adquirir Um Cipião De adquirir Uma Boldica Então isso É muito importante E você Precisa Estar preparado Tá? Gandark Eu vou lutar Com o Épico? Sim Sim Vai lutar Com o Épico Vai lutar Com a Ethelflaed Vai fazer Alguns desses Comos Vai tentar A sorte De ir na taberna Conseguir O Martel 5-5 Do Temer 5-5 El Cid 5-5 É o jeito Rapaziada É o jeito Pra quando você Chegar no KVK3 Você ter Estátuas Pra focar Em pelo menos Um desses Comandantes Já vai ser o suficiente Pra você Se sair muito bem No campo de batalha Certo? Se você já Conseguiu Um Neves Se você já Conseguiu Um Cipião Ou um Boldica Cara Vai ser Já uma coisa Muito 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 legal Pra sua conta Beleza? Em termos De a Roda da Fortuna Segue a mesma Ideia Então Depois que o Reni Entrar na temporada De preparação A recompensa Do comandante Pela Roda da Fortuna Vai ser o Minamoto Isso mesmo Rapaziada Agora você vai conseguir Pegar o Minamoto Antes do KVK1 Tá? Antes do KVK1 Quando você Chegar Na baixa temporada Da temporada 1 As recompensas Da Roda da Fortuna Vão ser Comandantes selecionados De sua escolha Na taberna Até que o Reni Entre na temporada 1 Do Reino Perdido Depois que o Reni Entrar na temporada 1 Do Reino Perdido Vai ser o Iseong Por 3 vezes 3 Rodas de Fortuna Do Iseong Depois que o Reni Entrar na baixa temporada Da temporada 2 As recompensas Para a Roda da Fortuna Serão alteradas Para o comandante Selecionado De sua escolha Na taberna Até que o Reni Entre na temporada 2 Do Reino Perdido Depois que o Reni Entrar na temporada 2 Do Reino Perdido Você vai poder selecionar O Saladin O Alexandre O Edward O Temes Até a temporada 3 Quando chegar Na temporada 3 As recompensas Da Roda da Fortuna Serão as mesmas De a temporada De conquista Banho Neves Boudicca É Cara Tudo Tudo Tá Seguindo a ordem De primeiro Cavalaria Depois Infantaria Depois Arquearia E depois Liderança Então Se mudou Se mudou muita coisa Na jogabilidade Cara Não sei Eu diria que não Porque O nosso foco Vai permanecer o mesmo Juntar Status lindades O que vai acontecer O que vai acontecer É que a galera Que estava focando No Isseong Vai ter que parar Tá Vai ter que parar Ah Gandhark Mas eu estou quase Ah Gandhark Mas já gastei 150 Já gastei 190 Já gastei 200 Para Para Vai ter que parar De focar no Isseong E juntar Pra Esses comandantes Da temporada 3 De o KVK3 A partir daí Você vai conseguir Adquirir o Cipião O Guan Yu A Boudicca O Neves Enfim Então você tem que se preparar Para o KVK3 Tá Tem que se preparar Para o KVK3 É Uma A notícia boa É que O Isseong Ele só ficaria Maximizado Provavelmente Lá para o KVK2 Ou seja Você vai ter Uma luta É Bem parecida Bem parecida Com o Isseong Meia boca Que você iria ter Então KVK1 KVK2 Você vai lutar Ali com Sei lá Bye Bye Jettel Fled Sun Tzu Bjorn E você vai ter Uma luta Muito parecida Do que se você Fosse usar O Sun Tzu Isseong Por exemplo Né O Sun Tzu Isseong Não é uma salvação Da sua conta Durante o KVK1 2 E 3 É apenas Uma forma De você ser Um pouco mais forte Do que os demais Que não focaram No Isseong Porém Você não é Um absurdo De forte Então Vai permanecer A mesma coisa Você não vai Conseguir Ter um comandante lendário Até o KVK3 Porém Quando você chegar No KVK3 Você de fato Vai poder focar Nos comandantes Certos Você vai chegar Na temporada De conquista Já com o Cipião Já com o Nevsky Já com a Boldica Beleza E você não vai ter Aquela pressa De chegar na temporada De conquista De sair fazendo Todo mundo E tal 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 Então isso Meio que reduz Aí A quantidade De comandantes Que você tem que fazer Assim que chega Na temporada De conquista Você tem Um tempo Maior Para focar Nos comandantes Certos Na verdade Não é o tempo Maior Os comandantes Eles chegam Para você Mais rápido Você chega Na temporada De conquista No mesmo tempo Porém O comandante Da temporada De conquista Vai chegar Até você Mais rápido Então você consegue Ter uma preparação Melhor Para quando Chega na temporada De conquista De fato Então Eu diria Meio a meia É uma Atualização Ok Não é nada Absurdo Não é nada Ruim Porém Eu acredito Que vai ter Muita Muita gente Que vai achar Ruim Por não entender Muito bem Como que funciona Ou Por pelo menos Ter gastado Muita estátua Já no IC onde Por exemplo Ou no Alexandre Ou no Saladin A galera Que já Gastou estátua Com certeza Vai achar ruim E Com toda Razão Com toda Razão Porque o anúncio Choveu do nada Isso é algo Que muda Completamente A jogabilidade Dos jogadores Antes da temporada De conquista E eles simplesmente Lançam isso do nada Falando que vai vir Em maio E tal E não Prepararam a galera Para isso Isso teria que ser avisado Eu acho Bem antes Não um mês Antes da atualização Bem antes Mas enfim Então Você já fica atento Já para aí De gastar No IC onde Já para De gastar No Alexandre No Saladin E junta A estátua Porque vai precisar Beleza Então galera Muito obrigado Para você Que acompanhou o vídeo Até o final Tamo junto E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo